Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo e também se você chegou aqui rapaz, se inscreve rapaz, se inscreve no canal, não custa nada hoje eu vou mostrar assim como farmar o Neclus Prime e o Neclus Normal dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, talvez já seja disponível o Neclus Prime porque ele está no Vault, mas não fique triste, o Neclus Normal também é muito bom na dúvida você pode vir aqui no Codex digamos que você está assistindo um vídeo daqui 6 meses, sei lá, em 2022 então você vai vir aqui no Universo e você vai vir aqui em Relíquias, está vendo? Relíquias é acano? clica aqui e vamos ver se hoje, se está disponível o Neclus, está vendo? lembrando, Neclus Prime só está disponível nas Relíquias, tá gente? então assim, Relíquia Axe S6 está disponível? Não, está vendo? essa Relíquia está no Vault, eu tenho o vídeo dela, então está no Vault, já vai valer alguma coisinha a Relíquia de T3, só tem uma, rapaz, uma só, então não tem nada, também está no Vault, está vendo? a Mesoa 4, tem 52, está no Vault também, então infelizmente as Relíquias do nosso Neclus está no Vault, tá? caramba, eu só tenho uma Relíquia T3, uma filha única que é... ainda bem que eu não jogo com a Frame Prime nessa conta, tá? bom, mas não fique triste, como você vai farmar o Neclus normal? o Neclus normal, você vai ter que vir aqui, gente, ó, no mercado, presta atenção e vai escrever Neclus, Neclus aqui, Neclus, está vendo? clica aqui, ó, aí você vai dizer, caramba, mas são 300 em platina não, rapaz, calma clica aqui e vai ter aqui embaixo, ó, aqui, ó, diagrama por 100 mil de crédito, beleza? aí você vai precisar de Neclus, Neurovisor, Chassis e Sistema, tá? e vou ensinar onde vai farmar essas outras três partes para você estar fazendo o seu Neclus, beleza? no finalzinho do vídeo vai ficar as duas versões aqui do Unicard sobre o Neclus, beleza? e é bonitão, né, rapaz, ó, Neclus aí, beleza? bom, seguinte, feito isso, bom, primeiro você vai ter que pegar uma arminha legal para poder fazer lá, tá? eu vou mostrar aqui, eu tô, é rapidinho, tá, gente? tá, vídeo do Inaros, eu vou fazer um Inaros tanque, ó, tá? rapaz, vou deixar, vou deixar o vídeo aqui mesmo, tá? é assim, não se preocupa que ali é fácil de matar, você pode ir com um personagem até mais simples que vai funcionar, beleza? é só mostrar aqui para vocês terem uma ideia o que a gente vai precisar de uma arma buildadinha para matar ele com mais velocidade vou usar uma Nucor, vou usar uma Celtrinha, tá? a minha Celtrinha tá com um Viral, vou engaseir o Viral que ele faz, ó, é, produzido a partir da combinação de dano Glacial e Tóxico, né? então a gente tem aqui Glacial e o Tóxico opa, cadê o Tóxico? aqui, opa, elétrico com Glacial puxa, não, peraí Viral é Glacial e Tóxico por que você coloca esse Elétrico aqui? eu podia tirar, né? eu podia tirar essa aqui, ó eu posso tirar essa aqui, ó eu não precisaria, se você tem alguma coisa para aumentar mais o meu dano aqui ainda uma Celtrinha eu poderia colocar aqui no lugar dela deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver opa, aqui seria legal aqui seria legal aqui seria legal, tá bom? continua sendo Viral, tá, gente? aí, é, tá bom, ok, eu achei que ficou legal, tá? 60% de tiro múltiplo, show aí mais tiro ainda, rapaz vai se vai gostar disso aqui, tá? então vou consertando a Build, tá? Viralzinho lá Glacial e Tóxico então temos aqui o nosso Tóxico e nosso Tóxico e nosso Tóxico, beleza? o que que é legal do Tóxico, gente? apresenta o mal efeito quando os Grinir, tá? o visto o status Viral amplia o dano à vida dos alvos afetados em até 325% que legal, né? então e como lá os nossos infestados eles só têm vida então a gente vai meter bala show depois faz outra Build eu fiz só Glacial aqui também fiz Gasoso aí tá uma bagunça mas tá funcionando aqui, tá? você pode fazer também dá até pra matar gente tipo uma Nucle lá, viu? tá vendo? dá até pra... só que eles vão nerfar, né? a Build mas... ó você pode usar uma Piranha porque não tem uma Piranha aqui Prime, tá? e também tem a Lesion aqui que eu vou estar usando mas vai ser só pra chegar até lá beleza? tem no meu canal o vídeo sobre a Lesion tem sobre a Nucle tem sobre a Celta, tá? então vamos lá só pra resumir nossa Celtrinha está aqui Viral lembrando eu vou mostrar rapidinho também aonde você farma a Celta, tá? se eu tenho a ver sem dúvida e pra como bônus aqui, ó seguinte essa Celtrinha você vai formar aqui Urano 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 tá? essa missão sem independência faz várias rodadas tá? aqui, ó opa 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 Urano Ur aqui você vai formar a Celta o nosso caso o Necro eu vou formar aqui, ó tá? a missão de assassinato assassinato elefantes antigamente era Derelic, né? agora virou elefantes Magnacidium beleza? vou já jogar o solo aqui pra ninguém atrapalhar e vamos clicar aqui, ó beleza? vai ser até rápido, gente são três são três cabeças você não vai com mata lá a primeira cabeça abre umas orelhas assim você atira nela a outra abre a boca você bate nela a outra já solta um Takape lá você bate na cara dela basicamente só isso daí aqui vamos pular o filmezinho aqui eu não vou nem atirar pra não gastar munição, tá? vou só com a Lesion ali, ó vamos lá e aqui são tudo infestados, né? vou até vou até dar um rapidinho pra vocês verem aqui, ó essa Lesion essa Lesion tá bacana, gente fiz um vídeo sobre ela essa arminha, tá? tô usando aqui o Tenno, tá? pra dar um VODDash pra ir rapidinho pô, tá vendo o elevador vai? ah, não funciona não enganado, rapaz esqueci tem que matar o infestado tá tudo quebrado esses bichos aqui subiu tudo ah, rapaz não ia fugir na mãe bom, chegamos aqui na central a Lossage tá reclamando aí seguinte vai vir aqui nossos três cabeçudos esse aqui a gente vai bater quando ele abrir a boca vou trocar pra mim a Celta tá aqui, ó opa a Celta tá aqui tá vamos lá esse primeiro inimigo cadê? esse aqui, ó vai subir cadê você? ó, esse aqui, ó abriu as asas abriu a boca na cabeça dele foi rápido, né? quebra a boca esse aqui, abre asas pode abrir asas abriu pet e porrada nele rapaz nem viu o que aconteceu e vai ter o que tem um machadão isso aqui, ó dá na cara dele pula e dá na cara quebrou opa na cara oi dá na cabinha dele entendeu? ah, que paz essa Celta é desgraça desgraça gastei munição, hein? munizo 46 tá bom eles vão agora ficar revoltados da vida né e vai abrir um buraco aqui, ó vende o Chuquinha corre pra cá faz aí vamos lá aí o bicho ficou muito bravo mesmo esqueminha esse aqui abriu a boca você bate nela outro abre as asas lá você dá na cara dele e o machadão dá na carinha dele de novo vamos ver esse aqui, ó um ah, mas filho fica bravo não primeiro vamos nesse cara assim atrás esse aqui, ó abriu ah, eu odeio vamos nesse aqui, então vamos ver a boca na cara da boca oi esse aqui abriu a asa vai lá pô, mas esse é esse que chupa pula pera, deixa eu vir aqui fica só esperto com ele aqui, ó tô errando o tiro vai, abre a asinha abre isso, pronto e o daqui vou botar o DUR aqui na Celtra pra na cara dele pulou onda de choque na cara dele vai vai, rapidinho e a Celtra é muito boa lembrando gente aqui tem a chance de pegar o mod equilíbrio também dropa aqui, tá você tentar várias e várias vezes vai conseguir vou usar o mod dash aqui pra ir rapidinho e vamos ver aqui no finalzinho você tem você tem a chance de vir eu acho que o mais difícil não sei se é o Neurovisor tá mas aí você vai tentando 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 que é o é o tentativas e erros a gente pegou aqui necros sistema e veio equilíbrio tá vendo gente equilíbrio é essa que você precisar pra montar o necro aí entendeu a rapaz que diz que não dá sorte então já de uma tacada só como farmar o modo equilíbrio né que veio aqui é excelente e também como se formar o a partir do necros tá tentando tentando e você vai conseguir vai por mim conseguir vou só pôr aqui rapidinho a build do necros que aí o pessoal vai ficar já de olho como que eu montei necros aqui o que perguntou onde eu farmar o modo equilíbrio tá aqui gente ó é bem eficiente tá esses dois modos do necro você precisa usar bastante isso aqui tá no seu sindicato e esse aqui é o equilíbrio que eu acabei de dropar gente espero que tenham gostado do vídeo deixa o like e aqui é a maneira de conseguir seu necro não fique triste que você não tem necro prime vai por mim dá pra jogar com o necro normal também falou deixa o like ou deixa o like mas sim deixa o like mesmo pra deixar o bichinho aqui feliz deixa o like no vídeo e você vai ficar bem deixa deslike no vídeo e você vai acordar no além esse rostinho combinou até com o pvt né se deixar o like vai acordar assim lá no além junto com o necro falou gente até mais deixa o like no vídeo e fui deixa o like aqui